Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, esse é o Cássaro de Universidade aqui no canal do Márcio, mas vocês estão assistindo comigo. E galera, no vídeo anterior, nós terminamos nossa primeira escola, o despertar do Senhor das Trevas, o primeiro despertar aconteceu. Nós só conseguimos dois objetivos, por isso nós só vamos conseguir um livro raro, mas que já vai mudar a nossa jogatina, tá? Eu decidi que nós vamos começar aqui no deserto, tá bom, galera? Vamos aqui no deserto, então nós temos alguns livros raros aqui que a gente pode ter. Temos o Mais Now Cooking, isso aqui é Refeitórios, Low Improve Random Magic Category, quando a galera tá no refeitório, é bem interessante, tem o Star Atlas, que aumenta a eficiência do observatório, também é muito forte, e tem o Blacksmith Master Spell Book, que no início do jogo, duas cartas de equipamento, né? No nosso caso, como nós estamos indo pro deserto, o deserto você aumenta o Tiredness e outras coisas desse tipo. É, mas não é fome, seria Tiredness e era uma outra coisa. Enfim, de qualquer forma, melhorar, enquanto a galera tá comendo, que parece uma boa coisa. O Star Atlas também é maravilhoso, 50% é mais de eficiência pro coisa, mas eu acho que isso aqui, nesse caso, que é melhor, tá certo? E agora a gente tem que pegar um Curse, né? Nós temos o Antimagic Curse, reduz todo o ganho de um ano em 10%, mas aumenta o ouro em 20%, meio foda, né? Todos os estudantes já vão se comportar mal, e fogo e portais dão mais trabalho de se cuidar, e tem o Farming Curse aqui. O que isso faz? Diminui o ganho com as facções em 25%, exceto com o Senhor das Trevas, cuja relação aumenta em 25%. Não é tão ruim, não é tão ruim, não é tão ruim. A gente vai pegar isso aqui, esse Curse aqui eu acho que tá ok. É um Curse não tão ruim assim. Beleza, ok, então começamos. E aqui nós podemos começar com o Magical Hat, e um refeitório para a galera, o que é bem interessante. Começar com Mana e Heat Wave. Tá? Isso aqui nós vamos começar com Large Hourglass. Tudo bem, eu acho que o refeitório do staff aqui é bem importante pra gente, né? Ok, galera. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Deixa eu melhorar a pedagogia, isso é muito bom. Refeitório do staff, vamos botar ele aqui. Student Hall. Dormitório, isso aqui vai ser bem importante pra gente. Vou colocar o dormitório meio aqui no meio também. A gente vai recrutar estudantes. Vamos botar o Student Hall, ok? No refeitório. Poderia ser aqui, na real. Pode ser aqui o refeitório, não dá nada. Tá ótimo. Vamos contratar estudantes aqui agora. Bits low com pretensões. Bored room of characters. Tá, mas é chosen by the light. Bits low. Vamos tirar esse cara pra lá. On social. Pode ser. Bits low com proporcionator. E ugly. On by the light. Não é bit slow. Cara, não vou pegar bit slow. Não vou. Isso aqui é horrível pra você, apesar de você ser smart. Vou pegar você, mas aquele cara ali vai ser horrível. Pode vir, ok? Bom, é isso, né? Era o que a gente tinha. Vamos rolar aqui a primeira carta. Spellbook, private bedroom. Isso é bem importante pra gente. Pra ser muito sincero. Mais um private bedroom. Aqui. Pode ser aqui. Não dá nada. Tá ótimo. Private bedroom, Student Hall e dormitório. Só que eu não tenho nada pra ensinar a galera ainda, né? Porque é bem ruim. Vou rolar de novo. Vamos ver se vem um... Ah, tem light room, finalmente. Refeitório. E arcane room. Uh, as duas coisas são ótimas. Eu, em particular, adoro magia arcana. Tem como você melhorar, né? Não que light seja ruim. Light é bem interessante. Dá pra fazer dungeon e tudo mais. As duas eu estaria feliz. Vamos com arcane room, vai. Arcane room. Vamos achar um professor aqui. Good. E apropriado. O Serhound Belly. Hipocondríaco. Reposer. E greedy. Come, call e fala. Mas você fica... Hungry. Rápido. Vamos pegar esse professor. E daí nós podemos colocar o Magical Rat nesse cara. Isso aqui... A galera quando atiu. Ah, não dá pra colocar. Eu tenho que ter pelo menos assado o professor. Eu tenho que ter pelo menos assado. Tá certo. Vamos rodar aqui o tempo um pouquinho. Pelo menos tem um lugar ali onde a galera já pode começar a aprender alguma coisa, né? Não começar com uma sala onde a galera ensina alguma coisa é bem, bem, bem ruim no geral. A galera vindo daqui, tá vendo? Olha os alunos aqui. Eles não estão tendo aulas. Eles não estão tendo aula nem nada, então demora um pouco. Ok. Ah, então o rei veio falar com a gente. Pode receber duzentos de ouro ou uma carta de três. Royal Architect. Salas avançadas. Como é que gostam? Chamber of Truth. Encantamento. E Janitor Lodge. Tá, vamos pegar encantamento. A gente tem alguns bônus de encantamento. Então pode ser bem interessante pra gente. Bota... Pode ser o que é? Vamos ver. Apropriado e good. Round belly é forte demais aqui. Porque é hungry é mais rápido. Relaxed. Que é ruim. Heavy sleeper. Que é ruim. Tá, então nesse caso aqui os três são ruins. Você é gourmet, você é fano, você é inspiring, você é researcher. Igualmente ruim. Os dois eu acho. Opa, com esse cara aqui. Vamos aceitar mais caras. Daff. Vamos pegar ele. Shady. Shady não dá, certo? É, Shady não dá. Dumb não dá. Beat slower. Não dá. Heavy sleeper não é um excelente, mas pode ser. Heavy sleeper não é um excelente, pode ser. Vamos pegar outra cartinha. Gera um pouco de prestígio. Gerar prestígio logo de início é muito bom. Se a gente puder ter aquilo ali vai ser muito, muito, muito bom. Vou perder rápido. Vai descansar mais rápido. Meio me. Gerar prestígio de início é bem interessante. Isso aqui é o refeitório, né? E aqui é o dormitório. Bota no refeitório. A galera vai ter fome. Meio que é uma coisa normal aqui dentro do deserto. Então, enquanto eles estiverem comendo, eles vão gerar prestígio pra gente. Isso pode ser bem interessante. Então, vem vocês. Lindo of good of healers. Não. Blow up things. Magical trinkets. Pode ser trinkets. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Necromancia ou isso aqui. Elementalismo e encantamento. Isso aqui a gente pode ter, né? Eventualmente. Isso aqui vai dar... Vai aprender magia 25% pra ir rápido. A gente precisa baixar o nível daquilo ali, né? Pra fazer sentido pra gente. Mas é interessante. Mas é interessante. Pode ser. Eventualmente nós podemos chegar naquilo ali. Vamos ver. Peak Chamber. Bem interessante. Nós precisamos conversar com a galera. Eu ainda não sei o que vai rolar de fato. Eu poderia começar a visitar aqui, galera. Lord of Evil. Bem que a gente tá girando uma Narcana, né? Reduzir o salário. Aqui, uma Narcana. A gente teria que melhorar a relação com os aventureiros no geral. Tá. Vamos girar com os aventureiros aqui por enquanto. Tem um duelo que a gente perde 3, mas ganha 20 de Adventure. Que é interessante, na real. Pode ser. Não aceito. Ó, a galera chegou. Mais 125 de Mana. Perder um pouco a Inquisição. Posso gerar Mana Natural. Ou Dark Mana. Eu fiz isso aqui. 110 de Mana da Natureza. Ainda não vou clicar na... Vamos clicar, vai. Uh, isso aqui é muito bom pra gente. Muito, muito, muito bom. Vê o estábulo, que dá Beast Magic. É bem interessante. E ver isso aqui, que dá... Tá. Vamos pegar o estábulo, galera. Vem que isso aqui é bom demais. Vamos pegar o estábulo, vai. Apropriado e Bad. Tá. Bad é Bad. Bad é ruim demais. Vamos pôr, certo. Vai pagar mais caro, mas faz sentido. O Jin chegou. Agora a gente pode interagir com o Jin. Sim, no deserto a gente tem interação com os Jin. Vou mostrar pra vocês como é que funciona daqui a pouco. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Salvo engano, os Jin a gente precisa exatamente de Mana Arcana. Então, tem esse lado. Acho que a gente tá indo pro lado certo aqui. Diminuiu a sanidade. Tá, você vai embora. Down to Earth, que não aprende Arcana. Justamente Arcana. Bit Slow. Vou pôr quando eu aqui Voracious. Ou Behaved. Bit Slow. Vai embora. Normal e Antisocial. Beleza. A gente não fundou as casas ainda. De novo, né? Eu vou esperar que nossos objetivos surgirem. Pra que a gente funde as casas especializadas nos nossos objetivos. E por enquanto é isso. Enquanto os professores aqui estão tentando ensinar. A galera tá aprendendo algumas coisas ali. A gente já pode, inclusive, clicar aqui. Vamos clicar aqui. Classroom. Que aprende em temporal médio. Que é bem interessante, pra ser muito sincero. Então, Shoulder Paths. Isso aqui dá o quê? Passionate Straight. Tá? Eu acho que temporal room aqui não é uma ideia pra gente. Bota aqui. Vamos achar um professor. Excelente. Relaxado. E devoralized. Pega esse cara aqui, definitivamente, o melhor. E manau química. Tem um drogador. Que não ajuda muito. Potion. Pode ser. Carta de componente. Isso aqui é interessante também. Vou pegar o céu, vai. Vamos colocar... Sério que tem que ser ali? Tá bom. Enquanto quem estiver treinando alquimia, pode nos dar cartas. Janitor Lodge. Valde. Clean and potion. Unduler. Vai dar um janitor aí, vai. Janitor. É interessante ter janitor. Janitors são interessantes. Você tem. Bota aqui. Good, good. Demanding coward. Relaxed. Slow. Pode ser o céu. Ok. Mais uma galera chegando. Miserável. Bully coward. Não dá. Dumb definitivamente não. Smart com bully. Bully não dá, cara. Bully atrapalha muito os outros estudantes. Então, é melhor você não ter estudantes que são bully. Será que é verdade? Um chip de unicór. É interessante. Mais carta alquímica. Cinco arcs. Muito bom. Biblioteca também é insanamente bom. Tá. Vamos pegar uma biblioteca. Biblioteca faz muita diferença, então. O que gosta da ideia de ter biblioteca. Vamos colocar ela aqui mesmo. Mais chip de unicórnio. O que é que é que é uma imana? Podemos visitar a galera. Vamos lá nos orques de novo. Ops. Não, não, não. Na real, quero visitar a guilda. Na real, nem sei o que é. Não, não quero visitar a galera. Só tô visitando aqui. Vamos aumentar em dez e piorar em cinco a reputação com o Lorde das Trevas. Tá ok. Certo? Vinte e dois pontos cinco. Menos cinco com o Lorde das Trevas. Ok. Ele é o que ele é, galera. Essa galera aqui é a do Enchantment, né? Ok. Os orques vieram. Eles... Eu vou receber uma missão. Wizards of the Lorde. Eu não sei o que isso faz, na real. Eu posso perder dez em relação com eles. Magos da Horda. Basicamente, eu tenho que melhorar a relação com os orques pra mais noventa, é isso? Vou piorar a minha relação com muita gente. Mas eu acho que é isso. Pode ser um dos objetivos. Não é um objetivo fácil, ok? É um objetivo que, eventualmente, a gente vai querer fazer, né? Eu acho. Tá. Pode ser. Pode ser um objetivo. Eu acho que é um objetivo que dá pra fazer. E que é interessante se fazer, né? Ok. Bit Slow and Miserable. Vambora. Normal. Normal. Eler Secure Station. Pode vir. Brilliant. Com Death. Uma coisa baixa na outra. Pode vir. Dumb não dá. Aquele cara veio desde onde a gente não dá. Então, primeiro objetivo pego, né, galera? Vamos ver o que mais que vai aparecer de objetivo pra gente. Deixa eu só ir no mapa local aqui. A Inquisição tá em menos dez, mas o Rei já tá em menos vinte e cinco, tá vendo? Então, a gente tem que melhorar essa relação aqui de alguma forma. E os orques a gente tem que chegar em noventa. Então, demora um pouco. Mas tudo bem, né? Os orques, geralmente, você quer chegar num high rank com eles. Porque são muitos os benefícios que os orques dão. Então, no geral, você quer. Por enquanto, a gente não precisa fundar as casas. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. A galera tá... Eu tinha chance de pegar uma coisa que estão melhores. Mas tudo bem. Vou gastar 150 de mana aqui. O que foi? Beleza. Então, de novo, né? Nós temos aqui o mesmo esquema. Tem o Worm Summoner que não dá. Inquisitor. Precisa de retribuição. A gente não tem. Yay! Preciso de doze inquisitores. Que é bem complicado. E tem o Beast Handler. Beast Handler precisa de Beast Magic e precisa de Runa. Deixa eu olhar uma coisa aqui, galera. Me dá só um segundo. Tá, galera? Eu tava dando uma olhada. Em teoria, é bem mais fácil se terem inquisitores. Porque inquisitores eu preciso de quatro níveis em retribuição. De inquisition. Agora Beast Handler. Salvo engano, eu preciso de cinco níveis em Beast Magic e três em Runa. Alguma coisa assim. Então, é bem, bem, bem complicado. Vamos pegar o inquisitor e tentar achar um esquema de retribuição o mais rápido possível. Essa é a grande verdade. Porque eu não vou ter casas. Eu não vou ter... Deixa eu, inclusive, fundar uma casa aqui. Pass o leito é bem interessante. The fourth and last Magic Live is 25% mais rápido. É interessante. Unbreakable. Tem um worker também. 10% mais rápido. É, worker definitivamente vai ser melhor aqui. Use all loss of health. Ambicioso. Comic-Con. Boardroom. Boardroom. Comic-Con nesse caso aqui é melhor. Interessante. E daí a gente tira, deixa só light e tira todo o resto. Ah, então isso aqui vai ser a casa da luz, basicamente. E ela vai servir justamente pra gente conseguir cumprir nossa missão, né? Nós vamos conseguir? I don't know. Então, eu gosto dessa. Nesse caso aqui, a gente vai colocá-la. Assim. A gente vai colocá-la escura. Eu gosto desse. E esse aqui a gente vai colocar em branco, certo? Beleza. E a galera vai usar essa roupa aqui, certo? Beleza. Então, tá afundada aqui. House of Light. Casa da Luz. Perfeito. Por enquanto a gente não tem estudantes lá, né? Eventualmente, quando for aparecendo, a gente vai colocando lá. Esse cara aqui é bit slow. A gente é super station. Terrível. Accent. Gets tired 25% lower. Lower? Exatamente. Exatamente. Esse cara aqui é um bom cara. Deixa eu ir ao House of Light. A gente não tem um lugar pra estudar ainda, mas tudo bem. Esse cara aqui é horrível. Apesar de ser chosen by the light. Mas é ruim. O que isso aqui faz? Ah. Gera... Gera álcool. Você pode ser... O que é isso aqui? Private Bedroom. Student for Hall. Vamos colocar aqui no Hall de estudar, acho que a gente vai gerar isso aqui pra caramba. Tá. Eu realmente preciso, de alguma forma, começar a gerar magia de luz, tá? Eu preciso. Urgentemente. Todas as poções se tornam 40% mais efetivas. É bem interessante o observatório ou runa. Não tem nada a ver com runa. Vamos pegar o observatório. Observatório, salvo engano, quanto mais alto melhor, né? Então vou esperar um pouquinho pra gente usar essa carta de observatório. Na real, não é que quanto mais alto melhor, é que eu não consigo colocar nada em cima dele, né? Vou usar isso aqui. Isso aqui é 200 de manacana. Bem interessante. Você. Cara, quem que são os caras da luz? É você? Não. Peraí a inquisição. É você. É, Lightman. É você. Deve me jogar de você. Eu preciso de alguma coisa que me demana. É. Adorarei isso aqui, mas não vai rolar, né? Tem que ser pelo menos 50 pontos. Ok. Tá. Deixa eu clicar aqui. Equipei temporal magic. Mais um pra temporal. Dá uma escolha extra. Ferry Dragon. Aumenta a chance da galera ser não humano. Usar isso aqui. Vale a pena, né? Vale a pena. Agora mais um objetivo, né? Vamos ver. Isso aqui é especialista em arcano. Bom, a gente já tem a escola de arcano. É uma coisa que dá pra fazer. Light, specialist. Eventualmente vai ter também. Pelo menos a gente espera, né? Que tenha. Alckmin, specialist. Tá. Todo o resto é fazível, né? Especialista em arcano. Especialista em light. Eu posso arriscar aqui, meio que ir pro tudo ou nada. Pegando light também, por exemplo. Que daí a gente já contempla todo mundo. Ou posso ir no especialista arcano. Cara, vamos especialista arcano. Vamos fundar uma nova casa. Essa vai ser a casa do arcano. Achar um... Achar um... Deletecido aquela ali. E o chapéu. Vamos esperar o chapéu aparecer de novo, galera. Ok, galera. Vamos pegar essa aqui, então. E... Eu vou pegar como qualquer também. Jack of Outtrades. Os trates dessa casa não vieram bem, não. Mas tudo bem. House... Of Arcana. Pronto. Vamos colocar essa galera dessa forma. Let's go. Pronto. Fundei os dois lugares que nós poderíamos fundar, né? Tá bom. Tá bom. Melhor do que nada. Eles, olha eles. Falta termos a parte do Retribution, né? Que é o que nós não temos. Pelo menos uma prisão. Tem pelo menos uma coisa. Ou perder prestígio. Perder prestígio. Porque é o que nos resta. É o que nos resta. Você é Dumbledore. Embora. Bit Slow. Embora. Smart com Death. Uma coisa tira da outra. Tem Diligent. É bem interessante. Tá. Preciso dos dois. Pode ir pra qualquer um dos dois. Vou colocar um aqui. Smart. Death. E Ugly. Se tem Diligent. E Gourmet. Que é bem interessante. Tá. Tá ótimo, né? Beleza. Enquanto é isso. Vamos colocando todo mundo ali na casa normal agora. Na casa sem ninguém. Afinal de contas... Se bem que a gente tem lugar pra aprender Arcana, não tem? Tem Beast. Enchantment. Aqui Arcana. Exato. Beast Enchantment não quer dizer nada pra gente. Nós precisamos de Light. Que é o que nós não temos ainda. Vamos rolando aqui, né galera. Mais álcool. Mais álcool não adianta. Rolar isso aqui. Vamos melhorar o Herbalismo. Beast Magic. Lugias do Herbalismo. Vamos perder aquilo ali. Então vamos colocar mais um nível do estábulo aqui. Porque sim. A gente já tem. Tem o que fazer. Vamos aproveitar. O Rei veio falar com a gente. Como um room. Royale Banner. Ou é só o tetranqueiro aqui. Vamos pegar uma sala comum aqui. Sala comum nunca é uma má ideia ter. Vou botar ela aqui menos. Está ótimo. Eu posso inclusive colocar ela pra alguma casa. Por enquanto deixa pra todas as casas. Smart com claustrofobia. E Arcana Scholar. Uau. Causa de Arcana com certeza. Forward. A bit slow. Children of Nature. Vamos embora. Brilliant com bibliofobia. Não tem problema nenhum. E Arcana Scholar. Uau. Muito, muito, muito bom. House of Arcana. Smart com Shady. Shady é mech. Vamos embora. Pegou isso aqui. Mais álcool ali que a gente fez. Temos Alchemy aqui. Nível 2 em Potions. E vai gerar dinheiro. Isso que é bem interessante. Um runa também. Então vamos pegar você. Os Glasses aqui faz muito sentido. Quando a gente tem. Quando a gente está ensinando aqui. Enchantment. Faz muito, muito, muito sentido. Vamos pegar você. Vamos lá nos Orcs talvez. Na real. Eu vou continuar vindo aqui no Inquisition. Porque eu preciso de Light Mana. Então eles olhem assim. A gente precisa ir lá. Nem que seja para ficar girando esses 5 aí. A gente vai precisar daquilo ali galera. A gente vai precisar muito do Inquisition. Temporal Magic Skills. Que é interessante. Clás 1 que aprende a galera a aprender Temporal Magic. Musical Birds. Ou isso aqui. O que que dá? Melhor especialização de magia. Recupera sanidade mais rápido. Vou pegar Temporal Magic. Pode colocar esse cara aqui em nível 2. Se não me engano o professor daqui é bom. Não é? O professor daqui é bem bom. Nível 2. A gente tem Travel Back in Time. Estender em um ano. Muito interessante. Cara, isso aqui é muito bom. Uau. A gente quer colocar esse aqui em nível 2. Com certeza. Complicar aqui. Que isso? Vai do céu. Tá precisando de grana. Isso é grande verdade. Isso aqui é um alto vai. Pode ser. Tem um vampiro aqui que é Brilliant. Tá, pode vir pra cá. Working God. Pra cá. Deveria ter colocado a House Arcana. Agora já foi. Bifofobia hipocondríaco. Normal. Pode vir pra cá. Perfeito. Estou colocando todo mundo. Por enquanto é isso. Está fazendo pouca grana. Pouca grana. Eu vou precisar de muito mais dinheiro do que isso. A gente ainda não tem o lugar pra fazer nossa... Pra começar a treinar a galera na luz ali. Bem complicado nossos objetivos aqui agora, galera. Eu acho que o objetivo de Arcana a gente vai conseguir completar. Mas o restante está complicado. Perder 200 de mana. Perder 200 de mana. Ah, fala sério. Vou ser atacado por 4 deads. Você está zoando. Ah! Vou dar uma aí. Olha os deads me atacando. Não! Tá, mais uma galera chegando. Bit slow. Normal. Bully e agressivo. Vai embora. Procrastinante. E vai embora. A briga ali dos deads. Estão sendo atacados, galera. A briga ali dos deads. Ah! Eles agora existem. Álcool. O unicórnio. Mais álcool aqui. Eita, ótimo, né? Vamos lá. Dá pra gente ir na Inquisição de novo. Vamos lá. Vamos aumentar em 5 aqui. E é isso. Mais um unicórnio. Vamos queimar isso aqui por mana. Pronto. Queimamos por mana. E é isso. Cara, eu vou colocar o observatório aqui em cima. Apropriado, apropriado. Poser e pretentions. Isso aqui tem clumsy e heavy sleeper. Isso aqui é horrível, né? Isso aqui também é horrível porque tem clumsy. Bom, pode ser o certo. Vou rolar isso aqui. Peguei enchantment do workshop, que dá encantamento. O escriptorium ou o que é o talisman. Vamos pegar isso aqui. Mais um talismanzinho aqui pra gente colocar. Não é uma ideia se a gente conseguir ativar eles com vários alunos. Se não conseguir, eles ou eles. A gente pode pegar um doman. Refeitório. Tá, pega mais um refeitório. Não é uma ideia. A gente pode colocar esse refeitório nível 2. Vou criar mais um. Nesse caso aqui eu vou criar mais um. Não é uma ideia não. Normal. Isso aqui tem pretentions e alliance to Poland. que não ajuda muito. Tá. Mas é arcane scholar, né? Vem pra cá, vai. Heavy sleeper. Brilliant. Orphan questionate. Vem pra cá por enquanto. Bit slow. Vem embora. Ok. Ah, galera. Complicado, né? Eu consigo colocar um magical rata aqui? Não. Eu tenho a sala temporal. Cara, a sala temporal, se a gente conseguir melhorar. Uma coisa que não é uma ideia. Mas qualquer coisa a gente pode tirar ele daqui, né? Por enquanto deixa ele aqui. E daí a gente dá uma chance de melhorar. A pedagogia desse cara. Que é excelente, inclusive. Ele ainda tem um nível acima. Tenho quase certeza. Tá ótimo. Um portal magic. Interessante. Tem power room pra colocar mais um nível. A gente vai pegar mais um e vai colocar isso pro nível dois. Que é bem interessante pra gente. A gente tem travel back in time. Que é muito bom. Aumenta a chance dele ficar mais um ano ainda. Então tá ótimo. Ativar isso. Vamos ativar aquilo ali. Vai rolar. Tá subindo prestígio e tal. Não estão acontecendo, mas... A bit slow não dá. A gente tem que custar a chine. Mas é arcana. Então vem pra cá. Coward. Smart. Vem pra cá. Tá ótimo. Cara, a gente não vai conseguir nosso light. Pra ser muito sincero. Tô tentando visitar a inquisição aqui. Tá difícil. Eu tenho que visitar ela muitas vezes ainda pra pegar o 100 de mana. Pra conseguir, de fato, tentar tirar alguma coisa aqui que me dê light. Ou seja, praticamente impossível nós gerarmos ali os... A galera da retribuição. Praticamente impossível. Tem enfermaria, que não é uma ideia. Isso aqui aumenta aquilo ali. Potion. Tá, vamos pegar a enfermaria. Copiado. Excelente. Hald belly. Heavy sleeper. Tem demoralizing. Clumps. Vamos pegar você. E você. Detective Goblins. Não é ruim. Alchemical Shoulder Parts também não é ruim. Mecânica Old também não é ruim, mas simples prestígio. Tá, vou pegar o Alchemical Shoulder. Pera, deixa eu só... É, não. Não era a carta que eu tava esperando. Ah, tava pensando. Eu confundi as cartas, galera. Esse cara aqui é Children of Nature. Não vem pra cá, vai. Normal Coward Worker. Tá, você pode vir pra cá. Tá, ótimo. Você é o primeiro formado Ranger. Cara, dá um re-roll. Melhor. Definitivamente melhor. Já pode rolar isso aqui de novo. Induídeos verbalismo. Isso aqui aprende verbalismo. Isso aqui o quê? Girar mais prestígio. Não é uma ideia. Adoraria colocar aqui. Que sala é essa? Staff. Que sala é essa aqui? Refeitório. É, definitivamente queremos colocar no refeitório. Definitivamente colocar isso no refeitório faz muito sentido pra gente. Ok. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Na real, na real, na real. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua aqui com a nossa maravilhosa campanha. Tá certo? Eu espero que... O que que é isso? A gente percebe o quê? Eu espero que tenham gostado. Mais pra vocês terem vocês comigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.